Jesus Maravilhoso Pra mim há um segredo no teu coração Vou dar-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, meu Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas terão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Eu te agradeço, Senhor Pelo carinho, pelo amor Pelo cuidado Que tens por mim Toma minha vida em tuas mãos Meu coração vem transformar Em Cristo um novo ser Em Cristo um novo ser Cada vez mais Quero ouvir o povo de Deus Quero ouvir o povo de Deus Eu te agradeço, Senhor Pelo amor Pelo carinho, pelo amor Pelo carinho, pelo amor Que tens por mim Toma minha vida em Tuas mãos Meu coração vem transformar Em Cristo um novo ser Cada vez mais Não consigo ir além do Teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mas é o que o ouro puro de ouvir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o que o ouro puro de ouvir Se você desistir, você não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Vou dar-me forças pra continuar Guardando a promessa e oração Fim, meu Deus, está no meu coração